217 funcionários de uma empresa frigorífica no município de Rolim de Moura foram encaminhados ao hospital municipal sob a suspeita de estarem com intoxicação alimentar. A movimentação foi intensa aqui no setor de emergência do hospital municipal e a todo momento chegava funcionários da empresa frigorífica e médicos que estavam de folga tiveram que ser chamados. Funcionários informaram que aproximadamente uma hora após a refeição algumas pessoas começaram a passar mal e tiveram que ser encaminhadas para o hospital. Preocupados, familiares chegavam a todo momento à busca de informações. A minha filha me ligou e falou que houve algo terrível lá no frigorífico e que o meu filho poderia estar no meio, só que até agora eu não sei de nada eu entrei lá dentro e não vi nada, estou esperando ele. O diretor do hospital informou que o atendimento foi priorizado para dar agilidade ao caso. Na sexta-feira nós tivemos um pico surto de intoxicação no nosso hospital onde nós tivemos atendimento entre sexto e sábado de 217 servidores do frigorífico Minerva esses servidores vieram com sintomas de dor abdominal intensa, febre, alguns tiveram pico febril, vômito então a característica dos sintomas é de infecção intestinal, intoxicação intestinal então esses pacientes de imediato foram atendidos, o número de pacientes de imediato foi muito grande tivemos que aumentar nossa equipe médica de enfermagem para poder atender todo mundo a própria empresa nos ajudou com o médico da própria empresa, o pessoal nos deu suporte até o momento então já no domingo nós tivemos mais 35 casos que foram os pacientes reincidentes são aqueles que já voltaram pela segunda vez hoje segunda-feira nós já tivemos atendimento de mais 8 pacientes foi coletado o material dos funcionários que apresentavam sintomas de intoxicação e o resultado oficial deve sair em 30 dias é feito os exames, é coletado o material, é mandado para Porto Velho, para o laboratório e depois quando vier o resultado a gente vai saber certinho se for alimentar, qual foi o alimento que forneceu se não for alimentar, qual foi o motivo dessa intoxicação a empresa frigorífica emitiu uma nota de esclarecimento sobre a indisposição relatada por alguns colaboradores da planta da Minerva Foods em Rolim de Moura em 25 do corrente mês, sexta-feira a empresa ressalta que já tomou todas as providências para atendê-los e que não há risco para as pessoas pois se trata de uma intoxicação alimentar conforme análises já feitas pela companhia em laboratório a empresa comunica também que já está tomando providências para evitar novas ocorrências com o objetivo de garantir a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores